Essa tá gravane, essa tá gravane e essa tá gravane. Claqueteio? Aqui, onde é que é bom? Aqui é bom? Ah tá, pra fazer um... Tem um sound effects do Pac-Man aí? Opa, olha só, me mandaram essa caixinha aqui, mas fica susto que eu não sou muito de ficar fazendo esses vídeos de recebidinhos e tal. Eu sou mais do unboxing, que é uma coisa muito mais moderna, mais jovem, mais chique. Quem me mandou essa caixinha foi a Claro, é um presente e eu acho que tem alguma coisa a ver com alguns vídeos que eu já fiz pra eles. Vamos ver o que que é. Chegou o meu momento! Chegou o meu momento! Finalmente o reconhecimento que eu tanto quis. Ó, segura essa! Que genial! Ah, mano! Review de Filmes do Lucão Review de Filmes do Lucão Mano, eu ganho a abertura. Amiguitos, bem-vindos! Esse é o Review do Lucão, que saiu do meu humilde Instagram direto pra cá, pra TV da Cláudia. Eu cheguei pra trazer várias dicas de coisas muito legais que tu pode ver na TV ou na hora que tu quiser, no Nau. Dá até pra baixar o app aí no celular. Bom, o que que eu quero dizer com coisas muito legais? Como é que eu posso explicar? São coisas que eu acho muito legais, entendeu? Mas peraí! Desculpa, gurizada, é que pra mim filme tem que ter pipoca, porque eu vou te falar, tem muito filme que dá fome. People still gotta eat, right? E falando em comida, tu lembra de qual filme? Ou melhor, tu lembra do primeiro terço do nome de qual filme? Comer, rezar, amar. Óbvio! É aquele em que a Julia Roberts se cansa de tudo e tira um ano pra conhecer novos lugares e tentar ser uma pessoa melhor. Então ela come na Itália, reza na Índia e cai nos braços de um brasileiro em Bali. Tudo bem que eu adoro o Javier Bardem, o cara é um baita de um ator, mas mano, tinha o Rodrigo Santoro, que é um ator incrível, é brasileiro de verdade e ainda é um pão, o que ajuda a manter na temática alimentícia do episódio. Invejosos podem até dizer que o filme é muito água com açúcar, mas água é essencial pra sobrevivência do ser humano e açúcar é muito gostoso, então não encrenca. Mas é cada prato que ela encara. Ah, mas a guria come, hein? Respeitei. Também, né, fia? Pizza, sorvete, macarronada? A Queen Latifah foi outra que jogou tudo pra cima e apertou o botãozinho do forno de micro-ondas. Ela resolveu cair no mundão quando descobriu que a vida era curta. Aí ela ligou o modo ostentação, especialmente a culinária. E alguns testes de futebol na sorte até viajaram no princípio do filme, garantindo de estar ficando as refeições. Tudo muito bom, muito chique, refinado, mas meu lado ogro já tá dando aquela bisoiada no próximo filme. É disso que eu tô falando! Play! Vocês não vão acreditar, mas eu estou aqui bem no meio de uma chuva de hambúrguer. Choveu e não choveu pouco não, e se reclamar, chove mais ainda. São dois filmes, mais de três horas de comida na tua tela, e não é só hambúrguer. O nome do filme varia na gringa. Em Israel choveu falafel, na Turquia choveu kavta, nos Estados Unidos choveu almôndega. E eu sei que isso parece aquele tipo de piadinha meia boca que eu faço, mas não, é isso mesmo que aconteceu. Uma beleza. Boleza! A cereja do bolo é o senso de humor desse cara. Entendeu? Cereja do bolo? Sacacidade nos nossos roteiristas. O segundo filme é ainda melhor. Eles descobrem um mundo todo feito de comida, o que é o meu sonho de infância. E se eu tô sendo sincero, meu sonho de adulto também. Tem até comida animais. Voltando ao hambúrguer, que é uma temática que muito me interessa, tem aquele filme também do cara que roubou, passou a perna, transformou, numa lanchonete num império de fast food. E só de pensar que tudo começou com um milkshake. Bom, o Michael Keaton, também conhecido como o único Batman do meu coraçãozinho zero defeitos, pegou o papel recusado pelo Tom Hanks e virou o chefão do restaurante. O que até foi bom, porque o Tom Hanks é tão queridão que ele ia virar chefão do restaurante, ia amolecer o coração, ia doar toda a comida, ia virar um filme sobre a maior rede filantrópica gastronômica da história, o que não seria um filme ruim, mas não seria o mesmo estilo. Mas ó, voltando ao Michael Keaton, ainda tão dizendo que ele pode ser o Batman de novo em algum multiverso por aí. Eu só digo uma coisa, eu quero Batman, eu quero mais Batman, me dá mais Batman, todo mundo é Batman, enquanto todo ator de Hollywood não tivesse sido Batman uma vez, eu não tô satisfeito. E nesse filme, o Keaton não para. Me lembra até as minhas conversas com o garçom no rodízio. Já eu tenho fome de tudo, que nem a Julia, sabe a Julia, daquele filme que tem com a Julia e com a Julie? A Amy Adams é a Julie, fã de uma chefe famosona, a Julia. A Julie resolveu copiar cada uma das receitas da Julia, que é a Meryl Streep. A Julia era... a Julia... a Julia ou a Julie? Não, a... Eu me perdi, mas a gente sabe que uma parceria dessa não tinha como dar errado, né? Tanto que nesse filme a Meryl Streep ganhou um globo de ouro e provavelmente algum problema digestivo, já que aparentemente a comida no set era sempre de verdade. Agora deu ruim mesmo para o chefe, que brigou com o chefe e acabou tendo que virar o chefe e o chefe de um food truck. O astro do filme, Jon Favreau, também foi chefe de super-heróis. Ele é nada menos que produtor executivo do MCU, o universo cinematográfico da Marvel. O cara manda tanto nos Vingadores que botou o Homem de Ferro e a Viúva Negra para provar comida em filme indie e ainda fazer carinha de quem está gostando demais. Além disso, ele está na linha de frente da nova safra de conteúdo Star Wars, mas o papel mais icônico dele, com certeza, é do namorado bilionário excêntrico da Mônica de Friends. Se eu fosse abrir um food truck, será que seria de taco também? Eu gosto de comida mexicana, mas também gosto de comida italiana, brasileira, comida chinesa, comida japonesa. Melhor que comida japonesa, só comida japonesa de vó. Essa senhorinha muda os rumos de um restaurante com aquele jeitinho que quem teve a sorte de conviver com a vó sabe qual é. Assim como os Dorayakis, o filme foi sucesso de crítica no mundo inteiro e ainda foi premiado como melhor filme estrangeiro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Fala sério, vocês não estão impressionados que o Review do Lucão não é só de filmes mainstream, a gente traz filmes alternativos, festivais descolados, coisas diferentes. A gente não fica só no entretenimento, a gente traz cultura, informação, lifestyle. Ah, na boa, comida de vó foi pegar pesado demais. Bora pra cozinha então. E eu vou aproveitar e vou levar meu celular pra já ir escolhendo o próximo filme que eu vou assistir no app do Nau. Falando nisso, o Nau tem tudo que aparece no Review do Lucão e muito mais. Então entra no teu aplicativo, no computador ou na TV e me conta se tem mais algum filme que te dê aquela fome. Hashtag Review do Lucão. Hashtag Tá no Nau. Hashtag Ostentação Gastronômica. Hashtag Filme Não Tem Glúten. Hashtag Estamos Vencendo. Até mais! Acho que eu precisava de um chá de bordo. Receitinha de vó, né?